Quem luta para perder peso sabe que não é uma tarefa fácil. Thaís sofreu por muitos anos até tomar a decisão de procurar ajuda profissional. Eu me vi no fundo do poço mesmo, desmotivada, aí já tinha tentado fazer toda a dieta que você pensar, dieta da lua, tudo que você imaginar eu já tinha feito. E mesmo assim eu não conseguia ter resposta objetiva, né? E aí foi quando eu resolvi procurar um endocrinologista, um especialista para poder ver se me ajudava. Pesando 97 quilos e com 1,65 metros de altura, na época ouviu do médico que precisava mudar os hábitos. Quando eu cheguei no consultório do doutor foi um banho de água fria, né? Porque eu pensava assim, aí eu vou chegar lá, ele vai me passar um remédio, eu vou fazer uma baliátrica e vai resolver a minha vida. E não é bem assim. Você passa por todo um processo, mudança de vida, exercícios físicos, né? O caso de Thaís não é exceção. A obesidade já é epidemia no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos a obesidade aumentou em 60%, passando de 12% em 2006 para cerca de 19% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42% para mais de 53% no período. Para ajudar no combate à obesidade, uma lei sancionada recentemente autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos à base de substâncias que inibem o apetite e antes eram proibidas no país. A ideia é aumentar as opções de tratamento para pacientes que sofrem dessa doença crônica. A lei também obriga que esses medicamentos façam parte da classificação tarja preta, ou seja, só podem ser vendidos nas farmácias mediante retenção de receita médica da cor azul. O endocrinologista Márcio concorda com os benefícios dos inibidores de apetite, mas alerta. Esses medicamentos devem ser usados apenas com orientação de especialistas. Hoje, como eu já falei, temos três drogas para o tratamento da obesidade, que é a sibutramina, o orlistate e o liraglutido. Muitos pacientes não possuem uma resposta a esses fármacos e muitas vezes nós ficamos de mãos atadas sem opção terapêutica. Então, eu acho que existe espaço para os anfetamínicos numa prescrição ética na mão do especialista.